Então, eu fiquei com uma dúvida agora, então. O alecrim, ele não é mais marítimo? Não quer dizer que ele combina mais, então, com peixe? O alecrim, ele tem um sabor marítimo, tanto que ele, o pessoal chama de rosmarino, né? Acho que significa orvalho do mar. Mas não quer dizer que ele é pra combinar com peixe. É que gosto é particular, Cleiton. Eu não gosto. É o Theo que tá falando pra você que não gosta. Você pode falar, pô, Theo, mas eu adoro um alecrim no peixe. Não existe essa regra. Eu tô te falando, eu tô querendo dizer pra você, não é que não combina com peixe, é que eu, Theo, não gosto de alecrim no peixe. Porque a carne de peixe é muito delicada. Se você bota um tempero muito forte, né? E aí, a carne de peixe, principalmente peixe do mar, frutos do mar, ele já tem o marítimo presente. Se eu coloco o alecrim ali, eu acho que ele mascara o sabor delicado dessa carne, dessa proteína. Mas não é regra. Eu não tô falando pra vocês seguirem... Eu tô falando pra vocês esse entendimento. Isso aqui, pra mim, é poderoso. Aquela tabela de sugestão de uso é só pra vocês começarem a perder o medo. Ah, o que combina com o quê? Porque muita gente me fala isso. Theo, eu queria saber o que combina com carne de porco, com frango. Cara, tudo combina. Depende da maneira com que você vai dosar na preparação. Tá bom? Entendam a ciência por trás e não fiquem presos nas combinações. Porque se eu perguntar pra vocês... Fizer uma pesquisa aqui. Sugestões de tempero pra frango. Cada um de vocês vai me dar uma sugestão do que já fez e ficou bom. Então, assim, existe uma regra? Não. Aí, imagina se eu falo pra vocês, ó... Vocês só podem usar no frango... Páprica, que eu gosto, né? Páprica, pimenta da Jamaica... E... Sei lá... Alecrim. Manjericão. Aí você fala, ah, Theo, mas putz, eu adoro colocar... Sei lá... Coentro. Eu adoro colocar hortelã no frango. Eu adoro... Não estão... Entendeu? Não existe uma regra. Existe, sim, a maneira correta de usar. Que é isso que eu tô ensinando pra vocês agora em primeira mão.